Olá, meu nome é Milene e eu vou apresentar brevemente o meu trabalho de PIBIC intitulado Detecção de fraudes em adoçantes líquidos à base de estévia, utilizando espectroscopia no ultravioleta e quimiometria. Bom, a estévia é uma planta nativa da América do Sul, que vem ganhando bastante destaque, sendo um dos aducorantes naturais de maior adesão, tanto no mercado nacional quanto internacional. O alto poder de doçura da estévia vem dos glicosídeos de esteviol, que são substâncias presentes nos extratos das folhas de estévia. Além do sabor adocicado, a estévia também apresenta diversas propriedades terapêuticas e é um excelente aducorante natural que pode substituir os controversos adoçantes sintéticos. Todas essas características, somadas ao alto preço, tornam a estévia um alvo de fraudes e, dessa forma, o objetivo desse trabalho é propor um método simples e acessível de detecção de fraudes em adoçantes líquidos à base de estévia por meio da espectroscopia UV-VIS e quimiometria. A metodologia desse estudo pode ser dividida em duas partes principais, sendo a primeira o preparo das soluções e a segunda a aquisição dos espectros. Aqui temos listadas todas as soluções preparadas e os espectros obtidos e eu achei que seria interessante colocar as moléculas do estudo, pois só de observar as estruturas já conseguimos ter uma ideia do comportamento de cada uma no ultravioleta pela presença ou ausência de cromóforos. Em relação aos resultados, aqui à esquerda nós temos o espectro dos padrões de estévia e da sacarina. Então a gente facilmente percebe que a sacarina é uma molécula que absorve bastante a ultravioleta e acaba cobrindo o pico, entre aspas, da estévia. À direita, para o acessuflame esse mesmo padrão de cobertura é observado. O acessuflame é uma molécula com alta absorptividade molar, então esse comportamento já era esperado, assim como no caso da sacarina. E partindo agora para as amostras, a análise dos espectros não indica adulteração com sacarina ou acessuflame, já que os picos característicos dessas duas substâncias não aparecem. Adicionalmente, para verificar interferências espectrais, foram preparadas soluções mistas contendo a amostra e padrão de sacarina ou acessuflame. Os espectros obtidos, como observados aqui, são extremamente similares ao de estévia mais sacarina ou estévia mais acessuflame e bem diferente do espectro da amostra pura, reforçando então a ausência de adulteração. Assim como na amostra comercial 1, na amostra 2 não foi observada adulteração, e é importante ressaltar que nas duas amostras foi observado um umbo na região de 220 a 240 nanômetros, provavelmente do benzoato de sódio, que é um conservante presente nos dois produtos, como indicado nos rótulos, e que não é um adulterante. A adulteração com sucralose não foi possível de ser verificada, porque essa é uma molécula com baixa absortividade molar e que por isso não aparece nos espectros. O presente estudo, apesar de inicial, apresenta grande potencial para a identificação de adulteração em adoçantes líquidos de estévia através da espectroscopia no VVS, e como perspectiva futura, a separação dos sinais analíticos das soluções mistas por meio de método quimio-métrico, apresenta-se como uma excelente alternativa para aumentar a seletividade da técnica e proporcionar resultados mais robustos. Para finalizar, eu queria agradecer ao INB pela bolsa e a oportunidade de trabalhar com a pesquisa científica, ainda mais num período tão difícil como esse que a gente está vivendo. E é isso, muito obrigada e até mais!